E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado de coração a todos vocês E deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado de coração a todos vocês rapaziada, deixa o like e se inscreva no canal Bora lá assistir mais um vídeo Vamos continuar naquele pique que nós não ramela Até porque o assunto no final até foi o assunto de guerra Aí eu vou te mostrando nesse assunto sou mais sagaz Só faz que tu não bota guerra e a guerra aqui tu não bota paz Pra tu entender, quando é tipo assim nós tá preparado Nem sempre nós tá vim de matar o adversário Só que nós tem que tá pronto pra esse bang bang Ou pro conhecimento ou pra batalhar de sangue Mas tudo bem, você cai na brincadeira Se é uma guerra fria, você cai na trincheira Vai ser o que aqui, você tá pra morrer É questão de guerra, mas parceiro tenta me entender Porque se mexer com a sua família, que que cê vai fazer Vai mandar uma rima ou só vai se defender Tenta me entender, que eu rezo até por Deus Mas se for pela família, parceiro, proteja os meus Vai pro raio que o parta, a Xule é tipo os vingadores Se eu não puder salvá-la, eu vou vingá-la Na moral Ô imbecil, vou te matar em frente espelho O nome é Guerra Civil Por isso eu bato, e agora eu mato É um fato, matando o Xule na que eu trago o ultimato Só que meu mano, esse que é o seu problema Fecha com o Capitão América, tá junto com o sistema Não, tu não entendeu meu argumento Eu só tô fingindo, eu fecho com o tipo Pra matar o sistema por dentro Na moral, não se assemelhe É tipo becado, quer matar ele, se junta a ele Mas seu vestido é esquisito Na casa do sistema eu fui o hóspede maldito Com o vestido é bendito e má de coração Porque eu sei que o hip hop é a única salvação Deu pra perceber, desculpa, não quero causar intriga Você é o hóspede maldito, você é a péssima visita Na moral, eu falo, tu até me deu sono Tem que respeitar o dano do lugar, tu já chegou cagando no trono Claro, porque arrima aqui em Brasa Claro que eu sou uma ótima visita, tô ganhando na sua casa Eu vou ser E agora eu vou te falar, como eu sou folgada mesmo Ainda vou te expulsar Espatanos! 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 Então cê sabe o que acho bacana Geral falou que é samurai, tu pode ter a katana E você acha que katana é teu charme? Meu corte é tipo um açougueiro que nunca desperdiça carne Aí pega a visão que eu sou preciso Se bato tanto e volta pra enxovar, mato você e o narciso Pega a visão que eu sou preciso e eu sou conciso Você vem sorridente, mas voltou com dor no ciso Eu faço reflexo, mas não sou narciso No espelho vejo meu amigo e meu pior inimigo Cê não me entendeu, mas a rima vem da artéria Parece até que cê, mas reflexo vira matéria Matéria pra essas crianças que tão me olhando e se assemelha Por isso eu faço rima boa e ela não se aparelha Cê não tá entendendo nada Porque a cultura de MC, de katana eu sou próprio Tanjiro Arranca aí a cabeça do Oni Já pega a visão que nesse momento cê tá deslexo e eu nem converso Pega a visão que a sua rima ela foi sem nexo Pela sua cara você tá sem sexo O seu espelho é convexo, meu espelho ele é converso Na moral só me interessa, então aproveita o espelho convexo e inicia uma conversa Sabe por quê? Porque você tem que se lapidar Antes de abrir a boca pra falar, você tem que se auto-escutar Eu tenho que me auto-escutar, mas não me auto-afirmar Sua rima você vai quebrar com a sua firma Eu puxei uma conversa, minha rima é nebulosa Eu sou tipo Braulio Presta, puxei dois dedinhos de prosa Ei, mas na moral você é sequela Que o cara que fica mais calado sobre a prosa controla ela É porque esse cara é muito louco Eu sou maior do que pensa Quando não fala mais com a boca Porque eu já falei com a minha presença Você falou com a sua presença Eu falei com minha mão Tava fazendo quadrinhos pra fazer ilustração Você ficou no quarto um E você já foi pro céu Tem uma dança ou foi papum Estrutura de cordel Estrutura de cordel Mas esse cara é o pincel Que eu colori o colorau com a Faber Castel Aê! Porque eu pinto esse quadro de preto As estrelhas brilhando e os Van Gogh vem do gueto Espartanos! Arru! Na verdade né meu mano Terceiro round nós ta ai Porque não importa quem vai mais bater Importa é o ultimo a cair Até porque você vai entendendo Escuta que o verso é sem caô Geral sai como o vencedor Só que numa batalha 15 sai como o perdedor Mas eu gosto de fazer freestyle Eu não me apego aos detalhes nem a competição Eu quero que se faltasse eu vou subir cair E se você cair eu te espanco até no chão Melhor você subir Porque eu não falei de MC Nega agora eu vou te gerir Eu sou o parto da ocena mal feita por isso Que me jogaram de novo só pra me te gerir depois dos fi Aí não to entendendo se uma hora você Você chuler exalta ou se o chuler tu esculacha Porque você ta falando que não liga com a competição e vai me esculachar Na pauta Não to te entendendo né meu mano Calma que tu é a punch agora tu relaxa Você não quer a competição mas quer me matar Hipocrisia tu não acha? É porque é necessário pra mim aparecer Mas você não entende sua cara é muito feia Eu tenho uma síndrome de bipolaridade na minha mão Enquanto um mate te bate outra te odeia Porra mano você não consegue encaixar nesse beat e pegar a sessão Cada freestyle meu parece com um refrão Só não gritaram porque o ataque não foi bom Aí Ou a tua resposta foi pior ainda Eu também tenho uma síndrome na disciplina Calma que eu vou te falando tu ta rimando mal e ta deixando a merda esse clima Não tem problema que mesmo assim nunca vai abalar a minha autoestima Eu também tenho síndrome, síndrome de alto Foi pela minha mão que é a mãe da minha rima Ih, trocou de novo A síndrome que você tem é de seu MC Nutella Se você gosta tanto do beat e ele não ta no clima Eu como ele só que é luz de vela Porra Eu encaixo, eu te rebaixo Você correu? Eu queria que tivesse um vadiador foda Mas mandaram o substituto do coliseu Porra, substituto agora na improvisada? Tô falando aí Foi eu o mês passado que tava carregando Se não também tinha vaga Na moral né mano Escuta agora aqui no improviso Aí jurado me abacalhando Se não fosse eu nessa porra Essa porra já tava falido Tá, bora Você tenta jogar na cara Falar que o bagulho tá falido Lá em SPN ganhou várias batalhas Multicampeão da batalha do copinho Tem que deinar E tenta de novo Porque se você não deitar Eu vou arrancar sua cabeça Pra ver se você mexe o corpo Ooooooo Poliseu A mar brava da pista Fopo na batalha Fopo no racista Calhado poliseu A mar brava da pista Fopo na batalha Fopo no racista Fopo no racista Fopo no racista Fopo no racista Agora já se assemelhe, e em questão de rivalidade Tá falando até do Johnny, entra no meu bolso, converse com ele Aê, eles vão mandar o grano usar pro Espírito Santo Quando eu fiz várias rimas, eventualmente No Espírito Santo quis ser pedro pro Pedrinho Eu tive que vingar a morte do adolescente Mas é verdade, é verdade Gang, 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 vente novamente Eu fui o cara que prendeu pro chefão Já você é a criança, desativa o videogame Ele até falou, já entrou no bolso Tá tudo bem, eu mando um braço pra tu Ele até falou que o Johnny tava no bolso Eu tirei ele do bolso, agora enfia no seu culo Só que nessa rima aqui você se engana Só que na verdade o nego são dois players diferentes que tão nesse fliperama O Lil V é um jogador comum, qualquer Sem maldade pra mim, o seu nível que é menos E se o T-Doc fosse Tech Nail Fighter O Hulk é o mesmo que escolheria o Breno Travou, tá te faltando muito o ar Acho que você tá sofrendo até de asma Eu não gosto da cereja do bolo Mas eu como ela por cima Tipo o Pac-Man, eu sou fantasma Por isso agora você perde na palavra Você improvisa, nego não de chava Ele tá igual uma glock de bandido Quando enfrenta alguém maior Com certeza você trava Trava, mas não descarrega Por isso eu faço aqui Mafia é foda, é informação O cabelo vermelho é a cereja do bolo Então a cereja do bolo tá te falando bolão Silêncio arrombado Você não lembra o tempo de fazer a levada que é foda Pra deixar seu corpo desmembrado Nossa, ele tá perdendo Acho que esse cara vai ficar de joelhos É o efeito do cara que é tão narcisista Que quando tá perdendo eu vou apela pro cabelo Cala a boca Você mandou eu ficar em silêncio Cala a boca, você arrombado Quero ver se você é homem o suficiente Pra me deixar derrotado e depois deixar calado Calma na batalha Obrigado de coração a todos vocês pelo apoio e pelo carinho E deixa nos comentários top 5 ou top 10 melhores MCs das batalhas rapaziada Obrigado a todos vocês pelo apoio Ativa o sininho Se inscreva no canal rapaziada Obrigado de verdade a todos Tamo junto É nóis Falou